Somos nós da pátria amada, somos nós da centenária milícia de bravos, somos do corpo de bombeiros, estamos nas ruas protegendo e salvando vidas, vidas alheias ou não, todas são importantes para nós. Nesse dia do soldado, infelizmente não temos muito a comemorar, mas temos muito a agradecer, agradecer a Deus pelo livramento, agradecer pelos amigos, pelos irmãos, pedir a Deus proteção a todos os companheiros que estão na luta, estão no front, estão no combate, estamos na resistência contra toda essa agressão injusta que tem sofrido, não só a sociedade, mas também os agentes de segurança pública. Continuaremos a defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida. Embora, muitas das vezes, nem perdendo a vida, o reconhecimento tem vindo. É uma missão em glória, mas continuaremos lutando e combatendo todo esse mal que a sociedade tem sofrido, essa violência desenfreada. Estaremos sempre na luta, estaremos buscando dias melhores. Somos soldados e vamos continuar lutando, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa vocação. Agradecemos a Deus por nos trazer, nos dar livramento. Agradecendo por mais um ano, por mais um dia do soldado. Continuaremos lutando, sim. Deus nos dará forças e armas para combater todas essas agressões injustas. Esse é mais um dia do soldado. E também temos que lembrar todos aqueles que ficaram no caminho, todos os irmãos que ficaram combatendo ou sofrendo as covardias, sofrendo agressões justas. Hoje é um dia a ser lembrado. É um dia também de reflexão. É um dia da sociedade lembrar que esses homens, se dedicando, dando a sua vida, tem sido difícil para todos. Imagine sem eles. Estes homens têm que ser reconhecidos, homenageados e ovacionados por tudo o que têm feito em prol da sociedade. Este é o dia do soldado. Este também é um dia de glória. Esta é uma homenagem cinzela da Associação de Praça da Polícia e Bombeiro Militar a todos os policiais e bombeiros militares da Bahia e do Brasil.